Filho, olha esse carro! Papai, nós iremos chegar agora no lugar misterioso do incrível Hulk! Sério? Pera aí! Deixa eu parar! Olha, esse carro parece um carro de brinquedo que virou vida real e a gente invadiu aqui a base militar, é o lugar mais perigoso do GTA! Ih, papai, eu duvido você correr muito rápido e me derrubar, duvido! Mas você tá dançando e você é super-herói Homem-Aranha e a gente tem super-poder de grudar nos lugares, então nunca que isso vai acontecer! Tenta bater pra ver se você consegue... Oi, maninha! Muito bom, você tá bem coladinho! Você viu? Bate, papai, em algum lugar pra você ver! Filho! Papai, fiquei pra trás! Eu falei que eu caía! Mas você falou que caiu, mas você não disse pra mim que você iria cair! Eu só achei que você não iria cair porque você disse que iria cair... Ai, ai, tô com medo! Eu também tô com medo, papai! Nos salve! Calma, hein, crianças! Não fiquem com medo à toa! A gente vai ter que espionar esses bandidos! Olha isso! Olha o tamanho do avião voando lá, papai! O avião voando! Gente... Duvido você derrubar ele! Mamãe, eu quero, eu quero! Papai, eu quero! Eu quero o helicóptero, eu quero o helicóptero! Gente, olha só! Plano de família! Vocês não podem se alertar os guardas! A gente vai ter que pegar aqueles helicópteros e dar um porradão no Hulk sem que ninguém perceba! Qual que é o plano? Esse é o plano? A maninha pode ir lá e distrair eles! Daí o papai vai e empurra o Hulk! Tá! Eu vou... Maninha, eu vou em um e você em outro! Não, a gente vai distrair, papai! Daí você vem! Tá torcido! Lá, 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 lá! Tá torcido! Oi, Hulk! Tudo bem, grandalhão? Toma, essa incrível Hulk! Vai, crianças! Pega logo eles da bunda... Meu Deus, eles são robôs! Toma! Yes! Conseguimos! Aninha, cabe três aqui, cabe três! O papai vai subir um pouquinho e vai entrar e depois você! Isso! Deixa eu entrar! Vamos embora! Tá na hora da gente simplesmente curtir e sabe o que a gente vai fazer agora, criançada? O que? Rolê de helicóptero! Rolê de helicóptero e a gente vai pra praia! Rolê de helicóptero! Rolê de helicóptero! Rolê! Chegamos, criançada! Rolê de helicóptero! Rolê de helicóptero! Rolê de helicóptero! Peraí! Olha o que tem ali na frente, papai! Três McQueen! Rolê de helicóptero! Calma, filha, você não precisa ter medo, nós somos homem e mulher, menina, bebê, aranha! Papai, obrigado por motivar, eu estou muito corajosa, vou acabar com esse Pennywise! Mas antes do Pennywise, temos que resolver um problema, está fumando na praia, papai, não pode fumar, é proibido! Filho, é proibido fumar na praia, moça! Deixa eu tentar comunicar, um minuto, criançada, vocês fiquem tranquilos! Papai, papai! Então, boa tarde, dona, aqui é a autoridade homem-aranha da cidade, super-herói e tal, eu queria informar a senhora que fumar na praia é proibido e caso a senhora continue... Cala a boca, eu quero fumar meu cigarro! Repete, por favor, repete! Cala a boca! Nossa, tá vendo? Ela acabou desmaiando por causa do cigarro! Sim, a nicotina faz muito mal, não pode! Exatamente, tá criançada, agora a gente vai ter que... Vamos voltar pro principal! Exato, a gente vai ter que tentar pegar esse palhaço! O que que você vai fazer? Ele tá sabotando os cachau! Ele tá sabotando o copão! É, o copão de gasolina do cachau! Ele tá colocando o xixi no lugar de gasolina, mano! Não é possível, aquilo é xixi mesmo, filho! Sim, papai! O que você irá fazer com ele é um mistério! Eu já sei muito bem! A gente vai precisar dos relâmpagos McQueen, certo? Certo! Então a gente vai ter que chegar nele e fazer a boa! Ei, Pennywise! Eu te desafio pra uma corrida! E se eu vencer a corrida, Pennywise? Todos esses McQueen são meus! Eu sou o dono do Pennywise e você nunca vai vencer! Vou continuar aqui, ó! Sabotando o McQueen! Se você vai sabotar o McQueen, eu peço para que você levante agora as suas mãos! Você tá preso em nome da lei aracnídea do multiverso! Levantar minhas mãos? Toma, Pennywise! Isso, papai! Toma, Pennywise! Criançada! Essa foi mais uma vitória da... Família! Aranha! Vamos acabar com nossa corrida até o Sobri! Vamos! Tá, agora vai ser corrida de família na praia! Maninha versus papai versus maninha! Vamos lá então, criançada! Até um! Três! Até acabar a praia! Três, dois, um e... Teste, dois momentos, um e... Depois é dançada... Tudo plataformas! Teste, dois… Não trece, dois, dois, um e... Teste, dois, cinco... Sim, é que já tá com banco e eu já tô com confiança Me viveu mentiu, se tem foto é montagem É todo menos semelhança É todo menos semelhança É todo menos semelhança Doze mola, diferente Doze mito, transparente Doze... Oco! Yeah, o papai venceu! Bebê Araia Homem em segundo lugar E Bebê Araia Menina Em último lugar O que não tem nenhum problema Quac, quac, quac Eu adorei ficar em último lugar É muito legal, dá pra ver as loucuras que vocês fazem Sério, filha Esse deve ser muito legal mesmo Vocês gostaram então dessa corrida de Relâmpago McQueen Na praia com a família do Homem-Aranha? Sim, papai Agora que eu tô perto do mar eu vou caçar piranha Vamos! Filha, eu não acho certo Seu irmão ir caçar piranha Porque elas vão acabar mordendo O bumbum dele Ai, é verdade Ele vai se dar mal Exatamente Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Até a próxima brincadeira da família Aranha E tchau! Vamos lá, filho! Tchau! Vamos! Tchau! 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 Obrigado.